Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambera, estou saindo aqui do Hospital Ministro Costa Cavalcante e eu avisei essa linda casa para alugar, estão vendo? Minha mãe faz tratamento no Hospital Ministro Costa Cavalcante, que está passando por uma grande reforma a área de oncologia aqui está passando por uma nova estrutura muito bacana e está aqui os estudantes de medicina que me perguntam Leandro, tem casa grande, uma casa muito boa assim na região da Vila? Está aqui, uma casa linda, vocês estão vendo ali, está com uma placa de aluga a gente vai passar em frente à casa e vamos deixar o telefone de contato para vocês as pessoas ficam muito com vontade de morar aqui na região da Vila por ser um bairro muito gostoso, e é perto do Hospital Ministro Costa Cavalcante então às vezes a gente tem um parente que tem um problema de saúde mais grave claro que o valor dos aluguéis aqui é altíssimo, porque é uma região de alto padrão a região da Vila A, então as casas geralmente elas oscilam com valores muito elevados está aqui, estou no setor de oncologia, o hospital está sendo todo reformado isso aqui é a nova frente do setor de ecologia do Hospital Ministro Costa Cavalcante está sendo todo reformado, estão vendo aqui atrás, todo ampliado, olha que coisa linda está ficando o hospital, está vendo? toda nova estrutura, e aqui é o setor de ecologia, olha, eu vou mostrar para vocês, olha, aqui é uma avenida toda arborizada, olha que lindo, olha todo aquele padrão europeu, quem gosta de um padrão europeu de urbanismo, avenidas largas, entendeu? é tudo bem projetado, olha, lá na frente tem os bosques, tem um colégio ângulo, que é um colégio para crianças que ficam em tempo integral maravilhoso, colégio ângulo pense num lugar bacana e olha só como é bonito, as casas daqui dessa região são todas casas lindas, 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 lindas mas é claro, é casa de alto padrão mas as pessoas ficam me perguntando, Leandro, tem casa para alugar? aí perto, próximo ao hospital Ministro Costa Cavalcante, olha, está ali, olha, tem essa casa de esquina é a segunda casa, vocês estão vendo, olha, está para alugar eu não costumo deixar telefone de contato de imóvel, mas ultimamente a gente está fazendo isso no canal porque há pedidos, né? de seguidores que me pedem, Leandro, me mostre um pouco eu vou mostrar um pouco dessa região e encontrei essa casa para alugar, está vendo? olha, um caso de alto padrão que também tem casa no fundo, casa na frente, olha o telefone de contato é DDD 45 3572 5205 e o outro WhatsApp deles é DDD 45 98 824 7358 vou repetir DDD 45 9 8 8 2 4 7 3 5 8 olha que casa linda, estão vendo? é ao lado do hospital Ministro Costa Cavalcante uma casa muito grande, muito bem projetada uma casa de alto padrão tem até uma um um caramanchão, né? aquela coisa que fala da uma parreira de uva, ó tem até uma parreira de uva muito bonita ali, ó as casas aqui são muito lindas quem tem privilégio e poder aquisitivo elevado para morar em uma dessas casas, ó são casas lindas, lindas, lindas aí aqui tem essa outra casa ao lado ao lado tem uma igreja com padrão daqui de Foz, que é uma igreja eu acho que ela está fechada, ela não está nem aberta a igreja é muito bonita essa região da Vila A ó, olha como é bonita a rua, ó, tá vendo? ao lado do hospital só casas bonitas, ó estão vendo? eu acho tão bacana, né, não? é tão bonito então a gente vai falando aqui para vocês e vai explicando, né? porque as vezes as pessoas ficam Leandro, mostra uma coisa diferente para a gente eu estou mostrando hoje para vocês ó, aqui é a igreja, ó não parece, né? mas isso aqui é uma igreja aqui é a igreja, uma igreja muito bonita de Nossa Senhora de Guadalupe e eu sempre venho nessa igreja também quando a minha mãe faz tratamento aqui no Costa que a gente passa algum tempo no hospital aí eu fico na igreja, é muito bonita aí ali já está o serviço de segurança, ó é muito legal aqui a igreja está fechada hoje ó, aqui é a igreja aí aqui já é o laboratório para exames clínicos entendeu? aqui já é o laboratório de exames clínicos então a gente vai agitando, né? vai correndo, resolvendo uma coisa aqui uma coisa por lá mas é bem interessante, não é não? ó ali tem o laboratório de análise clínica tá vendo? tá vendo? aqui ó, o laboratório, ó de análise clínica aqui já é a lateral da, ó aquela parte que a gente estava do hospital Ministro Costa Cavalcante é o lado de lá, ó aqui fica o centro de imagem aqui é uma rampa de acesso, ó pro centro de imagem e o hospital é muito grande então como eu tô andando hoje pro lado de cá eu quero mostrar pra vocês a dimensão desse lado, né? então deixa esse like compartilha o vídeo divulga o canal que é um canal que junto e misturado a gente vai trazendo as informações então vamos embora vamos comigo, né? ó, aqui tem essa parte aqui que tem essa parada de ponto de táxi, ó tem uma lanchonete na esquina do hospital e aqui é o hospital, ó hospital Ministro Costa Cavalcante já falei no canal que muitas pessoas que vêm fazer tratamento ocológico 85% do hospital o setor de ecologia é destinado ao município de Foz então pessoas que vêm com patologia com uma oncologia, né? que é uma doença grave e também se eu não me engano tem neuro também nesse hospital eu sei que tem dois ou três segmentos que o hospital Ministro Costa Cavalcante atende a população de Foz via SUS com convênio não é assim que tudo é o SUS que entra mas com contrapartida municipal, né? porque é uma parceria nem todo paciente que vai pelo posto de saúde entra no Costa Cavalcante nem toda patologia é aceita no Costa Cavalcante que é um hospital privado as pessoas ficam ah, mas como foi que ele conseguiu? eu consegui uma transferência do hospital da minha mãe pra cá e eu entrei em contato antes com o hospital e contei todo com laudo médico tudo laudado, né? é diferente aqui é a entrada, ó do hospital Ministro Costa Cavalcante tá vendo? é muito bonito, não é não? aqui tem a ambulância, ó chegando pessoal trabalhando pessoal do SAMU do lado de cá, ó tem o setor de oncologia de mastologia tem tudo aqui também é um hospital de grande porte eu tô andando só num numa área pra mostrar pra vocês na rua de trás aqui também fica uns laboratórios coleta de sangue ficam as coisas também porque várias quadras aqui ao redor do hospital também pertencem ao hospital aqui tá Itamédia, ó Itamédia é onde as pessoas fazem o plano de saúde, né? pra o hospital Ministro Costa Cavalcante apesar de que pra quem não sabe logo ali na frente vou passar por lá eu não vou mostrar hoje o outro lado do hospital aqui também tem uma outra parte muito grande do hospital eu não sei se eu já mostrei em vídeo acho que eu acredito que eu já mostrei que é uma ampliação do hospital que tem nessa região aqui, ó tudo isso que também pertence ao hospital Ministro Costa Cavalcante ali a parte lá de baixo dobrando também é do Costa o setor de cardiologia do Costa é pra cá aqui é Itamédia pra quem vem fazer o plano de saúde do hospital Ministro Costa Cavalcante aí o que é que eu quero mostrar pra vocês agora? espera lá presta atenção pega a visão estão vendo aqui, ó nessa esquina daqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem interessante nessa área aqui tem uma feirinha, ó nessa área daqui do Costa eu acredito que é dia de quarta-feira a feira tem uma feirinha de gastronomia, né de feirinha de rua muito boa vende uns queijos colonial vende mel vende salame vende vinho colonial tudo feito aqui na região de Forte Iguaçu são os produtores rurais, né agricultura familiar então o pessoal faz umas coisas bem bacanas aqui e do lado de lá, ó observem tem essa casa de apoio para pacientes ocológicos estão vendo, ó então o hospital é focado sim no tratamento especializado de oncologia então às vezes tem pessoas de outras cidades do Paraná fazer tratamento no Costa e não tem onde ficar então o cuidador e o paciente eles ficam na casa de apoio, ó a casa de apoio é aqui, ó casa de apoio do hospital Ministro Costa Cavalcante a Unicam aqui também tem o banco de remédios então ligue para cá, ó DDD 45 3026 1400 passei para vocês aí o número da casa de apoio dos pacientes ocológicos do hospital Ministro Costa Cavalcante está aqui nosso canal só traz informações top importante tem muitos estudantes de medicina tem o doutor Daniel que é médico, né que é formado que veio com a mãe entendeu ó, aqui ó é o projeto rótaro aqui é o banco de leite, ó banco de leite humano do hospital Ministro Costa Cavalcante aqui é a casa de apoio do banco de leite, né do hospital Ministro Costa Cavalcante voltando ao assunto tem o doutor Daniel que é de Manaus que veio com a esposa que veio fazer medicina no Paraguai e a mãe dele faz tratamento ecológico no hospital Ministro Costa Cavalcante é um seguidor do canal tem outras pessoas que também vieram de outros estados que fazem tratamento no hospital Ministro Costa Cavalcante e conhecer o hospital através do nosso canal então às vezes as pessoas falam do nosso canal mas às vezes a pessoa deveria valorizar mais porque quantas vidas não estou tendo oportunidade de fazer um tratamento num hospital de grande porte, né um hospital de alta complexidade porque é um hospital aí que eu acredito que tenha mais de 300 especialidades segundo o pessoal já me falou tem pessoas que fazem parceria de um hospital Ministro Costa Cavalcante com o hospital Albert Einstein de São Paulo é um hospital privado porém é administrado pela Itaipu olha os bosques que coisa linda isso aqui é tudo bosque, ó tá vendo? aqui é um bosquinho, ó que eu gosto de chamar, né? dos bosquinhos então o que acontece as pessoas olham pra gente e diz assim ah, ele tá falando isso falando que não eu tô falando o que a gente sabe do setor de ecologia eu passo pra vocês as informações que são as mesmas que eu tenho, né? que as informações que eu tenho eu passo pras pessoas sem problema nenhum porque se eu fui beneficiado beneficiado, né? com informação boa passa informação, então foi naquela época que ninguém podia sair de casa tava todo mundo com aqueles problemas internacionais de saúde o que que aconteceu comigo? eu fui fazer o tratamento de minha mãe no hospital de grande porte porque no Ceará não tava tendo na época tratamento pra minha mãe na época no Ceará tinha 4.600 mulheres só na fila da mamografia e eu que diagnostiquei o câncer da minha mãe dando banho nela o nódulo no seu esquerdo da minha mãe era a metade de um grão de arroz mas eu consegui sentir com a mão fiz a ultrassom fiz a mamografia no dia seguinte e foi confirmado suspeita de câncer de mama aí fomos pro doutor Mácio do Instituto Geon de uma ONG chamada Geon em Fortaleza da equipe de doutor Paulo Vasquez e o doutor Mácio doutor Paulo passou minha mãe pro doutor Mácio que eu já contei no canal e de lá a gente fez todos os procedimentos acelerei os exames antes do diagnóstico da biópsia eu já tava com os papel do pré-operatório da minha mãe tudo eu já contei no canal como é que eu fiz isso e consegui tudo né também com a ajuda do doutor Israel né que é um dos grandes cardiologistas do do Ceará do hospital do coração um abraço pra ele pra esposa dele doutora Mônica e o pessoal da Zong lá do Nordeste faz esse trabalho bacana oi 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 a senhora vai descer essa avenida todinha quando chegar lá na frente a senhora vai dobrar a a esquerda na avenida sempre em frente obrigada de nada tchau tchau dando a força pra ela uma moça uma senhora tava pedindo agora pra falar com o pessoal da Maria da Penha né do projeto das mulheres né ó a mulher tava muito agitada ó tá aqui ó aqui são as casas da Vila A tão vendo então o que acontece a esse assunto agora com a mulher ficou muito mexeu muito comigo mas aqui na cidade de Foz do Iguaçu as mulheres aqui elas façam um perrengue viu já vou logo de antemão dizendo a mulher no sul do Brasil sofre um perrengue danado em dobro viu eu acho aqui o povo muito machista mas fazer o que né a gente tem que realmente lutar pelos nossos direitos espero que essa senhora consiga resolver a situação dela né então voltando ao assunto então quando foi diagnosticado o câncer da minha mãe foi eu que diagnostiquei dando banho nela então todo o procedimento eu fiz rápido então se eu conseguir através de uma informação no Rio de Janeiro que eu tinha que fazer o tratamento da minha mãe com urgência que eu liguei pra São Paulo pra Barretos que eu não conseguia e nem consegui o tratamento da minha mãe em Santa Catarina aí uma pessoa no Rio de Janeiro me explicou como entrar no hospital ministro Costa Cavalcante e eles me recomendaram o seguinte pegue a transferência da sua mãe para outro estado né no caso é o Paraná alugue um imóvel próximo ao posto de saúde passe pelo médico e o médico do posto vai encaminhar sua mãe para o hospital ministro Costa Cavalcante que é o único hospital especializado em oncologia em Foz do Iguaçu só que o hospital é privado entendeu e isso faz a diferença no tratamento porque a saúde pública em Foz não manda lá essas coisas todas então a gente tem que pontuar aqui que o hospital é privado sim ele atende os casos de oncologia com parceria junto ao município mas o hospital não é um hospital público porque as vezes as pessoas pensam que pode chegar assim e entrar no hospital ministro Costa Cavalcante não vai passar pelo médico o médico vai encaminhar e se for caso de ser acompanhado no hospital ministro Costa Cavalcante aí vai ser acompanhado então essas são as informações que eu passo para as pessoas que vêm morar em Foz porque tem parentes de estudantes de medicina com patologias graves de doença que as vezes a pessoa fica meu Deus como é que eu vou fazer medicina se eu tenho um ente querido em tratamento fica sabendo que aqui pode fazer o tratamento e a família vem toda morar aqui não é verdade a família do doutor Daniel viu todo mundo morar em Foz isso que é o gostoso né não e o doutor Daniel já fez uma entrevista comigo com a mãe dele falando no canal sobre esse assunto tem aí no canal então o que acontece só que a gente já somos mais de 1800 vídeos né somos mais de 3 mil inscritos e os vídeos que a gente faz no canal é sempre assim né trazendo bastante informação mostrando a cidade ó aqui é a nossa amada Vila A olha que linda ó essa é uma casa original da época da fundação da Vila A uma casa original de madeira da época que foi fundada a Vila A tá vendo como era o muro antigamente era desse jeito o portãozinho de madeira vocês estão vendo essa é uma casa original ó da Vila A do lado já é uma casa moderna olha que casa chique tá vendo já não é uma casa moderna então na região da Vila A é repleta de casas bonitas entendeu assim moderna estilosa entendeu ó com arquitetura ó essa aqui segue o padrão da casa original sendo que de alvenaria ó de concreto tá vendo mas é bonita então ó aqui já é uma casa antiga da Vila A com murinho baixo toda de madeira ela aparente que não tem ninguém morando ó essa é uma casa da época da fundação da Vila A vocês estão vendo como era ó ali tem outra ó a Itaipu tem cerca de 900 casas dessas que elas entraram pra leilão olha essa pintada de amarela que linda então as pessoas tem que entender que ó tá pra vender ó aquela ali ó se vocês quiserem saber quanto custa uma casa dessa antiga da Vila A pra vender ó ali DDD 45 9 9 8 5 8 8 7 8 7 ó pra vender aquela imobiliária ó e eu sei que barato não é não mas ali é pela imobiliária que tá vendendo mas aqui é muito interessante ó tem muitas casas bonitas ó ó essa é uma casinha azul ó da época da fundação tá vendo ó tá vendo uma casa azul tá vendo uma casa azul aí tem uma casinha amarela ó da época da fundação da Itaipu tá vendo essas casas são casas originais da Vila A da época da fundação da Vila A vocês estão vendo ó são as casas originais ó ali já é uma casa com arquitetura e é internacional né a gente já dá pra notar que o projeto arquitetônico dessa casa já não é um design brasileiro olha só que coisa linda porque aqui tem muita influência de vários países a Vila A ó aqui já é um terreno numa esquina tá vendo ó já não tem mais a casa de madeira já foi retirada porque tinha muito morador que não tava querendo mais que as casas de madeira ficassem abandonadas então teve algumas casas que foram removidas olha que casa linda minha gente olha que casa de cinema aí do lado tem uma casa cinza original da Vila A tem uma casinha branca ó original da Vila A as casas da Vila A ó tem aquela ali tá com placa de vende ó tá vendo ó placa de vende ó na esquina tá vendo vamos ver o valor o número né valor eles não botam né vamos ver o valor o número DDD 45 999 867169 é o WhatsApp ó pra gente dessa casa de esquina da Vila A olha que casa linda meu Deus olha um duplex top olha quantos apartamentos lindos aqui as pessoas compram os terrenos e fazem essas casas lindas tão vendo ó então é muita gente que gosta de construir aqui a construção civil na cidade de Foz tá numa expansão que eu não sei nem mais dizer pra vocês até onde vai toda cidade tá se expandindo toda cidade tá se expandindo e é bom né porque valoriza os terrenos da mão de obra né porque ó agora vou deixar um aviso aqui os nordestino que tão vindo trabalhar na área de construção civil por favor vamos se valorizar viu porque a mão de obra de um pedreiro de um mestre de obra de um eletricista um canador nordestino é pra ser valorizado porque o serviço mais bem feito é do pessoal do norte do nordeste pense num pessoal e principalmente do nordeste que o pessoal ó mete a sola pra fazer a construção bem rapidinho olha que casa linda gente com essas árvores olha eu me senti agora na Europa ó linda né né essas árvores ou árvores lindas ó muito linda né não ó ai eu amo a Vila A ó a Vila A é o coração de Foz do Iguaçu na minha concepção se as outras pessoas acham que não bolinhas pra ela não tô nem aí ó eu amo a Vila A amo os bairros ao redor da Vila A amo o KLB amo o Jardim Paraná amo o Belvedere amo o Porto Belo amo o Jardim P1 2, 3 Curitibano Lancaster acho que tem um que se chama Canadá eu gosto de tudo desse lado de cada cidade amo esses bairros todos esses bairros que eu falei eu amo ó amo mesmo ó se tá de novo que é mais pra frente que tá crescendo muito ó aqui é muito legal ó outro terrenão tá vendo tem muito terreno bonito olha uuuu olha os pets ai que medo ai que medo desses pets barulhento ai meu Deus do céu ai meu Deus mas um pet me achou acho que eles não gostam de mim não ó quando os pets me veem é desse jeito ó é um pet grande pet pequeno ó toda a realidade ai meu Deus eles não gostam de mim não tenho certeza que eles não gostam de mim gostam nada não tem perigo de um pet desse gostar de mim mas desse jeito ó tem jeito não né não agora a gente já vai chegando ali ó aquela casa tava pra alugar já foi alugado ó essa casa cinza a gente já mostrou no canal é uma casa também original do projeto da Vila A e já estamos chegando na avenida ó Silvomérico Sardelli estão vendo aqui já é ó a Nissei farmácia Nissei do outro lado tem outra farmácia aqui tem a escola de inglês Wizards ai tem ali o estúdio de cabelo Capelli produtos naturais ai tem aqui ó a farmácia Droga Raia na esquina e estamos aqui na avenida Andradina ó Andradina é essa avenida ó que vai pra Jardim é Curitibano Jardim IP ó aqui é a avenida Andradina não é legal não? é arretado demais né não? agora a gente vai entrar na avenida Silvomérico Sardelli ó eu chamo Sardelli se eu tiver errado me desculpe mas é como eu chamo ó agora a gente tá vindo pra cá a gente vai passar agora pela caixa econômica é ó a caixa econômica tá bem aqui ó ali tá a caixa econômica eu tô querendo ir pro banco Itaú lá vou eu voltar de novo ó pra você ver como eu tô meio destrambelhado eu quero mostrar ao lado do banco Itaú ah não é esse comércio aqui ó que eu tenho que mostrar vamos nós então aqui é o pedaço do centro comercial da Vila A então tem a farmácia tem a espadaria tem o supermercado indo aqui em frente tem um supermercado lá pra frente o supermercado líder aí temos aqui também ó a loja Quero Quero pra quem quer comprar móveis tão vendo? aí tem esse estúdio ó de treinamento feminino eu não sei nem o que é mas tem um estúdio aqui tão vendo? aqui tem a loja de móveis ó Quero 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 tá vendo? que lindo aí tá aqui ó ali já tá a padaria tá vendo a padaria aqui a loja Quero Quero ó aqui eles gostam muito desses fogão de lenha ó desses fogão de lenha esse aqui é fogão de lenha pessoal aqui curte muito ó esse tipo de fogão ó fogão de lenha mas se a casa tiver onde botar um fogão de lenha ó essa hamburgueria é um sucesso é a Django ó ó essa hamburgueria aqui ó é um luxo viu o melhor hamburguer aqui da Vila A aí tem as lojas ó até lojas de pijama ó essa lojinha aqui dá para alugar ó na Vila A telefone de contato é dvd 45 99 139 85 84 eu acho que eu merecia um like de vocês não merecia nesse vídeo? vamos chamar a turma vamos deixando um like vamos compartilhando o vídeo ó aquelas casas ali ó tudo linda tá vendo ó ali tem a farmácia preço justo tem a padaria tem tudo ó não é legal não? e aqui é o banco Itaú nosso banco deixa esse like compartilha o vídeo e vamos que vamos tchau